Ei menina, acorda! Acorda porque eu vou falar pra você, gente, desse PM, desse PM aqui da cidade de Teresina. Porém, ele mora em Teresina, mas ele é PM da cidade de Timor. Entendeu? Que ontem teve os pertences roubados, ele foi assaltado, gente. Levaram o fardamento dele e a arma dele que pertence à Polícia Militar do Estado do Maranhão. O que me faz medo, o que me causa medo, é se esses caras estão por aí desfilando com essa arma e com essa farda. Se estão desfilando com a arma e com a farda, tipo dirigindo um veículo ou de moto, quem é que vai suspeitar? Que são bandidos, que é um bandido. Quando eu digo que tá tudo virado de cabeça pra baixo, tô inventando não. Eu tô falando alguma besteira. Rafael, matéria não há, por favor, vai. É, ó, desse jeito o Brasil só vai pra frente. Desse jeito o Brasil só vai pra frente, meu amigo. É, é. Matéria não há, Rafael, aqui na tela do Rota do Dia, vai. Por volta das seis horas da manhã, um policial militar do Estado do Maranhão foi assaltado em uma rua, no bairro Potivélio, na zona norte de Teresina. Ele estava saindo da casa da namorada, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. Eles pediram logo a mochila. Detalhe, os assaltantes não sabiam que este homem era policial militar. Mesmo assim, fizeram ali o velho baculejo e descobriram a pistola .40. Dentro da mochila, alguns pertences, além do colete balístico. Parece que eles foram atrás só da mochila, como se eles estivessem, naquele momento, fazendo a rota de assalto, né? E eu acho que o policial, infelizmente, estava um pouco desatento, vamos dizer assim. Dentro da mochila dele estava a farda dele. E aí foi levada a pistola também, que pertence à polícia do Maranhão. A pistola não é pessoal, é da polícia, né? O policial avisou para a PM do Piauí, que havia sido assaltado. Logo, foram realizadas várias diligências, mas até o momento, esses criminosos não foram encontrados. O importante é que eles agora possuem uma pistola que é exclusiva da polícia. Ele disse que não soube precisar para que direção eles tomaram, porque como ele estava deitado no chão, né? Ele não soube precisar, mas que se avistar, se chegar para ele a lixa, né? A lixa dos possíveis suspeitos, ele disse que faz essa identificação. Eu escutei voltando? É, com certeza, meu amigo, vai ser uma investigação bem feita aí, porque esse tipo de crime aí, nenhum crime merece ficar impune. Mas esse tipo de crime, com certeza, merece uma investigação bem maior. Porque esses caras aí, vou chamar assim, é a estrutura do Estado do Maranhão que eles estão afrontando um PM, um representante da Polícia Militar do Maranhão, é um representante da Justiça, digamos assim. Então, ó, cuidado, juízo, porque agora a galera vai ficar com medo. Rapaz, quando vê um PM do Estado do Maranhão fardado, já vai ficar com medo. Rapaz, será que esse aí é o que... Então, infelizmente, isso é o que fica.